NÓS TEMOS O... CARTO CHITO! Bem-vindos ao CARTO CHITO! FASE DE TERROR! AAAAAAAAAY! Fogo vermelho! O Mario ficou com um xizinho no olho, nem lembrava esses detalhes, mas legal! Morreu! Um detalhe que eu também não faço ideia porque existe... Esse truck! O que? Esse truck! O que que é isso? Não faço ideia! Ele existe! O que que é aquilo? Então, eu ta... Pega uma câmera, pega a câmera Gears of War! Ah, dá pra olhar aqui! Ah! É um caixão! Não... não é... não é um caixão! Cara, tem... Tem muito mais detalhe do que a gente imaginava, Wilson! Essa fase parece irresentível, tipo... What a mansion! What a mansion! Let me take care of him! Chris! I hope this is not... Chris, this is blood! Chris, blood! Wow! O maior susto do mundo! É a cadeirinha que ele derruba, engraçado! Blah, 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 blah! Derruba a cadeirinha, maior detalhezinho, tipo... Olha, derrubou o banquinho! Pena que essa sala é tão vazia! Ela tinha um lugar em cima, eu acho! Ohhhh! Fantasmas! Fantasmas! Eu lembro que dava pra bugar aqui! Dava? Acho que sim! Acredito! Mas eu não vou bugar! Tá! Então fica preso pra sempre! Tá bom! Não... Não precisa fazer isso! Ah, não era aqui que saiu os livros assassinos? Já saiu dois! Eu matei? Matou! Eu nem percebi! Na verdade, acho que eles te atacaram e sumiram! Ah, tem que matar os Boo! Tem que matar os Boo! O que é essa parada aqui no meio? É uma mesa gigante? Então... É uma mesa gigante, Wilson! Ai, ai, ai! Eu tava na câmera de olhar! Seu estúpido! Póin! Póin! Achei engraçado como um Boo! Ghosts don't die! Can you get out of your life? Uau! Uau! Pesado! É isso que fala isso? É! Fantasmas nunca morrem! Fantasmas não dançam! Tá! Vocês nunca morrem, mas vocês já morreram! Hahahaha! Perdedor! Eu tô vivo aí! Não olha pra mim! Aposto que um desses fantasmas é o pinguinzinho que você matou, Wilson! Haha! Eu matei ele de novo! Ghosts don't die! Esse olho fodido aqui! Mó Zelda, né? Valeu pra mim, idiota! É! Isso é muito Zelda! Au! Isso é absolutamente Zelda! Sério? Sim! Qual é o abdito do Zelda? O olho que toca laser! É um olho de luz! Vai... Não, ele dá um... E... Você tem que refletir a luz nele! Ah! No Binding of Isaac tem o mesmo inimigo! Que é mó legal! É! Ua! É! É! Como que... Tipo... Esse jogo ele destruiu o que a gente aprendeu dos Bulls, né? Do que? Que você não pode tocar neles? Você não pode tocar neles! Você não pode matar, Bu! Aí chega esse jogo... É! Agora dá! Dá uma bundada nele que dá! E aí você tenta no Mario World dar uma bundada e você morre na hora! É! É! Então tipo, ele destruiu tudo o que a gente aprendeu! É verdade! Não tem problema! No Sunshine também a gente mata, Bu! Acho que no Galax a gente não mata mais! Então... Com língua? Não, não, não! Eu quero ficar no último andar! É! Agora sim virou a mansão do Resident Evil! Virou mesmo! Com uma escadinha no meio! Não, e com um... Um... Uma puta parte de cima assim! É! 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 Go! Ghost Hunt! Sai meio cansado, Mario! Ghostbusters! Você pode ir de novo nessa fase, Wilson? Posso! Olha os caras aqui! E... Quem é que dropa a fase? É o... Um que tá específico ali do lado! Hummm! É o único... É aquele cara! E ele se... Tipo... Ninguém quer brincar comigo! Quem tem meus melhores amigos? Ninguém nunca quis brincar comigo! Ele é hiper triste! Ele tá só parado, tipo, sorrindo que nem um burro! Olhando pra essa árvore! Porque ele deve tá... Ele deve tá mó louco! E o que que isso é? Uma gaiola? Hummm... Posso dizer que é uma casinha de... De fantasma? Uma casinha de bonecos? Mó legal esse fundo, na verdade, meu! Dá mó medo, cara! Tipo, é um fundo azulão com... Silhueta de árvore pontuda! É! Só que as árvores são muito grandes! Ele dá um... Dá um efeito que dá... Meio que... Impressão que é uma... Uma foto na minha frente! Sei lá! Sim, porque é meio esférico! É! Ele dá... Ele tem uma... Ele tem uma... Uma deformação esférica! Esse Skybox... O que que tem? Se eu começar a andar em linha reta infinita lá fora... Eu vou chegar uma hora nele? Eu acho... Oh! Porque tem uns Skybox que dá pra chegar e passar por ele até! Sim! Se você conseguir bugar o jogo lindamente! Tem Skybox que é basicamente uma esfera gigante que você coloca no... Tipo, você modela no seu mundo! Uhum! Mas eu acho que tem Skybox que é no infinito mesmo, sabe? No RPG Maker era isso, não sei se você lembra! Eu sei que no RPG Maker não era 3D, mas... Dá pra fazer 3D? Não, não! Mas eu... É tipo uma imagem que engloba toda a câmera, sabe? Ah! Entendi! Então, existe, sabe? Mas... Mas geralmente... Quando eu faço Skybox, geralmente no 3D pra... Pra fazer até um render, que daí você precisa ter uma iluminação meio... Natural! É sempre bom fazer uma esfera pra rebater... Rebater luz! Que nem o mundo é, na real, sabe? Rebater luz? Porque, basicamente, se você quer... Se que... Você quer emular... O... O mundo real! O mundo real, o sol... Uhum... Você precisa, tipo... Sei lá, de uma... De uma luz esférica, porque o mundo, tipo, casta luz... Esférica? Eu não sei dizer, cara... Esférico! Esférico é legal! Yeah! Basicamente! Ah, ok... Tá... É que tipo... Tem... Tem os cara lá que buga Skate 3 e sai voando no infinito e atravessa o Skybox! Deve ficar tudo preto, né? É! Fora... Dá pra ver... Dá pra ver a esfera depois, tipo... Ou é quadrada? Não, depois você passa por ela... Só preto! Some, é tudo preto! Entendi! É um vácuo limpo, né, meu? É! Você saiu do espaço, você saiu do mundo! É mais engraçado isso! É mais legal mesmo! Uhum! Uau! Resident Evil! Mó sala Resident Evil mesmo! É, então... Tadadadadadadadadadadadudam... Tadadadadou! Tadadad... Tem um apagador ou é libro? Que sai um... Parece um apagador de... De giz... De giz... Parece... É, parece ser apagador beijai... uma janela dentro da casa ok pra onde? dava pra outra sala, eu acho cara, isso me lembra isso me lembra, tipo eu tinha um amigo que era muito rico até hoje ele é, no caso mas ele tinha uma casa que tinha meio que uma floresta dentro de casa, sabe? muito maneiro e tipo, muito gigante mesmo, sabe? por que ele teria isso? porque sim, cara, porque, sei lá tipo, Brasil quem é rico é muito rico, sabe? então ele tinha isso na casa dele e... era isso, e ele era o único que tinha Playstation da galera, sabe? na época é, Playstation, todo mundo teve Playstation depois de uma época é, sim, mas ele era o único era o videogame da galera, todo mundo tem, todo mundo gosta acho que nenhum pai queria dar pros filhos na época, pelo menos os meus você já tem Mega Drive? já tem o Mega Drive, não pode ter Playstation cadê a estrela? chegou a cair naquele buraco falso ali girururu girururu tá, ele é alame ye, ye, ye jogo Mario 64 pra pegar estrela do sol ele tem a luz da lua yeee eu gosto dessa câmera quando ele termina ele fica meio na meio de baixo meio contra a plunge eu vou fazer uma missão que eu acho que você nunca fez na sua vida com certeza não cara, eu zerei esse jogo Com 70 estrelas cravado Porque eu não consegui mais nenhuma Porque eu achava muito difícil Pode crer E você já tem 16 Nem, tipo Nem cheguei Nem abri a segunda porta, saca? Sim Eu achei, tipo A última vez que eu zerei esse jogo Não foi no 64 Acho que foi no Wii mesmo No console do Wii Comprei e tal E... Eu zerei ele Eu lembro que eu, tipo Cheguei na última fase Com muita estrela, sabe? Tipo Tava estourando o que ele pedia, sabe? Sim Tipo É isso Tipo 120? Não, 120 é o máximo 120 é o máximo, né? Mas ele pede, tipo, 70? Provavelmente ele tava com 100, sabe? Eu lembro que na... Eu lembro que na época O meu amigo falou Ah, se você conseguir 120 estrelas Aparece o Yoshi Meu, como alguém conseguiu 120 estrelas Eu fiquei com 70 marcado E... E aparentemente ele conseguiu E eu fiquei mó com inveja Porque ele conseguiu o Wii ou não É, dá Eu nunca fiz Porque falta paciência Mas... Dá Tem o Yoshi lá em cima mesmo Massa Aí, tipo Ele dá Não sei quantas vidas pra você E fala Valeu Agora que você faz isso Depois que eu já fiz tudo do jogo Acho que é 100 vidas Estúpido Só que, tipo É meio que inútil, né? É bobo Por que que você vai... Calma aí Não era essa missão Não era essa missão Tipo, criar uma fase nova Só isso Uma fase completamente diferente E ultra hardcore O que que você acha? Bem, passando ela ganhava o que? Ah... Mais uma estrela 121 120 mil estrelas Não é 120 mil estrelas Porque geralmente era assim Tipo, o Pokémon tem 150 promos Não Tem 151 com 1.000 E daí você fica UOUUUUUU O que na verdade... O que não faz sentido Porque... Essa missão aqui Acho que pouca gente conhece ela Olha, legal Ah, eu não tenho o chapéu azul Acho que eu não posso fazer ela Não posso sim Não sei se dá pra entrar aqui P Doo hug Vou pegar 100 moedas Tem que... Vem aqui 100? Você vai pegar 100 moedas agora? Nã, não vou pegar 100 moedas é difícil Só pegando porque Porque é bonito Agora tem que vir aqui fora E... P **** No 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 Tô me perguntando onde é Essa música que eu tô cantando Não sei Ahm... Esse é um boss? É Uau Ele tem uma estrela? É Uau, eu não lembro disso Tá, agora o problema é Como subir ali em cima Eu sempre esqueço Acho que eu tenho que me jogar Bom, não foi tão difícil Acho que eu tô longe Uau, gente Uau, alguém Uau, você chegou perto Câmera, respeita meu espaço Tipo a câmera assim com o maior medo Pula de novo ali, coloca de novo na câmera Ei Wilson, Wilson Aí vai Uau, ok Eu preciso de espaço Não, quit, quit, quit Ai, vai Wilson Não Tudo bem Droga Eu vou subir de novo É fácil subir? É Demora muito? Não Ok É só subir Tá É chato pegar Tipo matar o chefe é hiper fácil Encontrar o lugar nem tanto Mas pegar a estrela Tipo eles colocam um novo desafio Depois de um desafio Então é meio que É um duplo desafio Então Impacto duplo Aqueles filmes Clichezão dos anos 90 Impacto duplo Duplo impacto Duplo Duplo explosiva Soldado universal Duplo soldado universal Filme besta Por que ele chama de soldado universal? Porque eles são super soldados se não me engano Mas por que universal? Olha cara, porque o nome é maneiro Qualquer cabo entra neles? Cara, porque é muito maneiro o nome Chamaram algo de universal Só que é só subir aqui Será que? Ah Puta Podia A câmera podia ficar mais Nossa Útil Então, não faz sentido Só ler universal Porque eles não lutam no universo Eles lutam na terra É porque ele é Qualquer cabo entra nele É um cabo universal Ah, cabo tipo um USB Soldado USB Cabo Ulisses Souza Barbosa E no próximo episódio de Cartuchito será Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Nem vai Eu vou te pegar Eu vou te pegar Ah